É isso aí meu povo, vamos dar um e ir ali na Coronel Tonino, estamos aqui na Mata do Jacinto Deu uma chuvinha, mas o tempo tá meio fumaçado ainda, precisando de mais água, olha aí Vamos ali, Coronel Tonino, o asfalto aqui tá meio beba Calor brabo, mas deu uma chuva, deu uma melhorrada Ali tá o carro do dinheiro Segurança armada até os dentes lá na porta, olha a coisa E nós vamos aqui né Vamos ali na Coronel Tonino É, precisa arrumar um suporte melhor, mas o suporte não tá legal Aqui está o carro do SMS E o asfalto, o asfalto tá brabo hein Tá brabo, tá brabo, tá brabo É isso aí motoqueiro, andando aí, olhando pro celular E olhando pra rua né, isso não é bom meu amigo Vamos pegar aqui uma ruta diferente Passar aqui perto do Via Park Final de percurso, mobiliza o carro Continue, siga Calde escola né Vamos ali né Tem muita fumaça ainda, olha só Ai do céu, parece que tem um sereno e trouxe a fumaça pra Campo Grande O tempo tá meio embaçadão Fumaça demais moço Tchau, tchau Não senhor motoqueiro Não senhor, não senhor, não senhor, mas você veio né Você veio Correndo riscos Pegamos aqui a Via Park Um pedacinho E Vamos acolá-la na Curulé Um pedacinho Hoje é dia 8 8 de outubro 8 de outubro de 2020 Vamos aqui Checar próximo Ah, a Coronel Antônio logo lá com lá Esse aqui é corajoso Deixa o carro na contramão Metade na calçada, metade na rua Isso é um perigo O soltinho aqui também não é dos melhores não, tá gente Mas é isso aí Vamos lá Previsão de mais chuva daqui pra sábado Ou até segunda né Vamos lá Passando aqui na Vila Margarida Solzinho meio de frente aqui na dança Ficando meio escura a gravação Muito buraco Asfalto é muito irregular Demais Eeeh Vamos lá Aqui tem a lotérica na esquina Bastante movimento Simbora meu povo, simbora 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 Que aí tiozinho, você marcou que se tivesse ido o cara teria parado para ti O vovão ali ó rapaz Uma High Lady Davidson, aí sim tio O que você está querendo fazer meu filho Estamos na capital, Avenida Capitations Aqui tinha uma lombada de 30 por hora, tiraram e colocaram um quebra-mola Não sei se resolveu muita coisa Ali tem uma escola Uma lata É... Sete, oito Oito mil e quinhentos O cara está vendendo, caindo ele ali O oito mil e quinhentos Oito mil e quinhentos Oito mil e quinhentos Oito mil e quinhentos Eles não têm de porque Aqui tem uma área Tchau.